Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui no nosso setário, tá certo? É uma pergunta que muita gente faz no nosso dia a dia, vocês vão ver muita larva aqui, mas a gente está precisando fazer besouro, então eu tive um tempo afastado daqui, doente, com alguns problemas e agora a gente está pondo a horda em casa, tá certo? Vamos preparar a larva para fazer besouro, fazer muito besouro, então aqui a gente vai engordar as larvas que saíram da desova, essa é a famosa ração, gostei aqui Deni, que muita gente me pergunta né, que ração é essa, que é ração para pintinho vitaminada inicial, olha, é igual uma farinha de farofa, bem amarelinha por causa do dendê, tá certo? É rico em dendê aqui no Pará, tem muita fábrica de dendê, aqui ó, então o que que eu vou fazer agora gente, antes de eu coar, eu vou separar, eu vou fazer umas 20 caixas dessa, com aproximadamente 3 centímetros assim ó, 20 caixas dessa com 3 centímetros, e a fonte de umidade que a gente vai usar, é o bagaço de cana de açúcar, tá certo? Então o que a gente vai fazer, eu já vou deixar os bagaços aqui ó, já pronto para colocar só a larva, tá certo? Pronto para colocar só a larva, eu vou colocando para baixo, fazer outra caixa aqui ó, Aproximadamente duas dessas aqui de ração, detalhe né, além da cana, a gente dá uma umedecida, até bem úmido, com água mesmo, tá? A gente pulveriza a água, que a cana chupa igual uma esponja, né? Vamos colocar, depois o Denis vai pegar umas filmagens de longe, e quando a gente liga essa máquina aí, ela, ela dá interferência, ela pita, entendeu? Aí ó, essa ração aqui gente, não tem agrotóxico, não tem sal, aqui no Pará já são para pintinho, não tem isso, então ela é a ideal para tenérbio, até a gente lançar a nossa, que está quase saindo a nossa ração para tenérbio mesmo, tá bom? Então se esse vídeo, nosso canal está te ajudando, você quer ser um criador de tenérbio, um fazendeiro do futuro, aperte no link do nosso vídeo curso gente, o nosso vídeo curso está bem acessível, a gente fez, não é uma postilha, é um vídeo curso, que eu passo toda a nossa experiência, a gente fez de uma forma bem acessível, está R$ 176,00 apenas, e você pode pagar até 12 vezes de R$ 17,60 no cartão, tá certo? Já está na plataforma, fica vitalício para você, eu tenho por cinco anos para ficar na plataforma, quer dizer, um investimento mínimo para o conhecimento que você vai ter, fantástico, tá certo pessoal? Então ó, como eu tenho feito aqui, não precisa aloprar de fonte de umidade, entendeu? Tem gente que alopra muito, bota muita coisa, não precisa pessoal, tá certo? O ideal é fazer as coisas equilibradas, porque se não está muita fonte de umidade, a caixa vai suar, tá certo? A caixa vai suar e vai dar fungos, ácaros, e você pode perder toda a sua criação, tá bom? A gente cansa de falar isso, tem gente que coloca, gente, eu não quero criticar ninguém, nem ofender ninguém, mas é uma experiência minha, porque com todo mundo que eu tenho ajudado, todas as pessoas que falam comigo, eu digo, é, deu ácaro, deu fungo, a maioria usa laranja como fonte de umidade, tomate, pepino, eu não aconselho, é muita umidade, fermenta rápido, estraga a ração, dá muito ácaro na tua caixa, dá o nozema no teu tenebro, então, eu tenho, eu gosto muito da cana, que ela é rica em glicerina, entendeu? O tenebro fica hora do dia para noite, com essa ração então, tá certo gente? E você me pergunta assim, pelo menos aqui no Pará, né? O preço dessa ração, quer dizer, a gente tá comprando a 55 reais aqui, no preço de hoje, não varia muito, e o farelo tá 60, vem um pouco mais, o farelo vem 30 quilos, a ração vem 25, mas olha de nutrientes que isso aqui tem, muito mais rápido que o farelo, o que essa ração vai fazer em 2 meses, 2 meses e meio, o farelo vai fazer em 4 a 5 meses, Entendeu gente? É isso aí, né? A gente tem que, tem vezes que aquilo que eu digo, né? O meu pai falava muito isso, barato sai caro, tá certo? Tá certo que tem criadores que eles usam o farelo de propósito, eles usam o farelo de propósito, por quê? Porque eles querem manter a larva mais tempo, pequena, para vender a larva, entendeu? Mas, você que quer transformar em besouro, quer que a larva cresça rápido, então você tem que fazer esse processo com a ração o mais rápido possível. Então, tem segredo aqui ó, eu vou, antes de eu coar, eu tô armando todas as caixas, depois, depois eu vou pesar 600 gramas, cada quantidade que eu separar, eu vou pesar 600 gramas, para poder, entendeu? separar 600 gramas em cada basqueta dessa, que vai dar umas mil larvas, é, juvenil, né? Lembrando que as minhas larvas, por isso que eu não vendo por quilo, mil e cem larvas minhas já dá mais de um quilo, certo? É, as nossas genéticas são, são mais grossas, maiores, tá bom? Gente, vai, dá o seu like, é, dá o, diz de onde você tá nos assistindo, o que você tem nos ajudado aí, o que você tem sido ajudado pelo canal, se tiver uma pergunta, né, uma pergunta sem ofensa e tudo, pergunte, dê o seu alô aí, tá certo? O que você pôs em prática no canal e tá dando certo? Bom, Monique, assista uma propaganda, aperte o sininho, aí você vai tá nos ajudando o nosso canal na nossa monetização, tá bom? Bom, vamos pra cima aí, coisa a gente vai vindo, como a gente vai coar e colocando as larvas, tá bom? Bom, meus amigos, como você pode ver, eu já ajeitei 20 bandejas, aí, 20 bandejas aqui, tá? Com a ração e a fonte de umidade, por quê? Agora, o que que eu vou fazer? Esses tenebres aqui, já era pra ter sido coado há muito tempo, ó, tem uns que, só do polvilhar da ração, eles já engrossaram, tá certo? Se esses tenebres já tivessem, no tempo certo, sido coado e botado ali, eles já estavam todos virando besouro, uns 6, 7 centímetros, que é a nossa genética aqui, tá certo? Então, é, vou pegar a lixeira aqui, o que que a gente faz aqui? A gente, é, a gente vai tirar a cana aqui, tá? Vai limpar, por quê? Eu vou mostrar a máquina, antes de ligar, porque o Denis não vai poder ficar muito perto da máquina, vou botar máscara agora, tá? Pra mostrar pra vocês aqui, a questão do frás, isso aqui é o frás do tenebre, tá? Só tem esses milhos ainda por cima da ração, que eles ainda não conseguiram triturar, mas tá aqui o frás. Então, esse frás aqui, é o maior adubo que existe, gente. Eu vou fazer um vídeo só do frás, mostrando, provando pra vocês, que ele é três vezes mais forte do que o humus da minhoca, duas vezes mais forte do que o adubo de suíno e de gado, e uma vez mais forte do que a cama de frango, que é considerável, com uma diferença. Cama de frango, se você botar direto na raiz da planta, ela queima o frás, depois que você prepara o frás, ele não queima a raiz da planta, tá certo? Então, é, o que que acontece aqui, ó? Aqui eu botei duas peneiras, essa aqui mais fina, tiver uma lavinha, essa aqui mais grossa, tá? Então, o frás vai caindo pra cá, tá certo? E vai recolhendo, e se for alguma lavinha pequena também, a gente vai recuar depois pra preparar o frás, pra venda, tá certo? O adubo do tenebre, entendeu? Então, aqui é a nossa máquina, eu vou mostrar, tá? Só ligar que o Denis vai se afastar um pouco, pra ver se não apinta muito aí, mas, ó... Então, eu vou jogando aqui, é por isso que a gente tá no ar livre, né? E aqui a máquina vai coando, sem me prejudicar muito, tá certo, gente? Pessoal, deixa eu falar pra vocês, o frás é a parte que a gente tem que mais tomar cuidado, né? Tá a nossa máscara, tá certo? Tá a minha máscara aqui, ó... Eu sei que muita gente, como eu, não suporta usar máscara. Então, o Denis tá com a dele aí, ele é muito alérgico, né? Porque o frás é a parte mais tóxica desse processo, tá certo? Então, aqui a gente vai jogar, aqui a gente tem de 10 a 15 mil tenebres. São várias desovas de um dia, tá? Tem de 10 a 15 mil tenebres. E a gente vai separando nas caixas, tá certo? Peguei 4 caixas, pra ver se a gente enche essas 20. Vamos lá, eu vou ligar aqui, o Denis vai começar a filmar, vai se afastar um pouco. Qualquer coisa, ele vai tirar o som, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou virar. Essa fumaça aí, isso aí faz mal. Então, no normal, porque quando eu não tô fazendo vídeo, eu até saio. Eu jogo, deixo ela coando e saio de perto, né? Eu não fico perto. A gente faz esse sacrifício por vocês aí, ó. Tá certo? Peguei o nome de máscara. Também é aconselhável usar óculos, tá certo? A usar o óculos. Faz mal, isso infecciona. Né? Eu tô aqui desse lado. Mas eu só vou fazer isso agora, por causa de vocês, pra vocês verem no vídeo. Tá certo? A gente continua. Bom, já, já coou. Tudo. Ó. O fras já caiu pra cá. Maior parte. Né? E aqui estão as larvas. Essa caixa aqui não tá com tanta larva, que é uma caixa que a gente tava usando também pra tirar pros pássaros, pros nossos rames, ter coelho, pros nossos bichinhos, tá certo? Então, vamos... Ó. Pega essa aqui, ó. Eu já trago pra cá. Viu? Vai. Bom, gente, ó. Aqui, ó. Já vejo que já tem até pulpa, ó. Então, já separa aqui, tá? É... Eu vou... Eu vou botar pra cá. Eu vou botar pra cá. Esses tenebros, tá? Aqui. Porque eu já vou ligar a balancinha aqui, ó. Zerei a tarabela. Aí eu vou colocar aqui, ó. Essas aqui, gente, como já tem algumas grandes, isso aqui já tem mais de 5 cm, por exemplo. Então, eu vou colocar 500 gramas, tá certo? Vou colocar 500 gramas. E é o que que eu faço? Espalho. Já elas aqui, tá certo? Daqui eu vou colocar depois o papel, pra colocar na pateleira lá. Vou mostrar pra vocês, tá certo? Então, a gente vai... Eu vou... Eu vou... Eu vou purando aqui, vou... É... Agilizando, pra depois... É... Botar um bocado e pesando pra vocês juntos. O importante que eu queria mostrar pra vocês era essa coagem ali. Ou... Ah, é... Eu não tenho... Eu não tenho... O meu coador manual, tá bom, gente? Isso aqui serve da mesma forma. Ó... Você só vai botar de menos. Mas você... Isso aqui eu tenho uma basqueta branca que eu encaixo isso em cima. A gente vai pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó... Você que tá com o terroir, mas eu não tenho essa máquina. Olha... Eu peguei a minha basqueta de coagem manual. Tá aqui, ó... Fiz uma aqui em taxa certinho nela. Tá vendo? Aí você... Vem aqui, ó... Pega pras águas de tenérbio. É até bom que... Ó... Ela mesmo vai se coando. Tá certo? Ó... É isso. Tá certo? Olha como ele já é tão bonito, ó. É... Só um pouquinho de ração já faz eles estufarem, né? Isso aqui... É... Vou fazer uma filmagem depois de dois dias. Pra você ver a diferença que já tá esse tenérbio. Dois, três dias nessa ração, tá certo? Tá assim. Aqui, ó... O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou... Vou pegar o papel, ó... Corto. Lembrando... Sempre tenho que deixar borda. O papel borda de um lado, borda de outro, borda de uma forma. Quando eles querem sair da claridade, eles vão trabalhar com papel. Pra não dar o nozema carenai. Tá certo? Aqui aí eu vou pegar isso, ó... Vou levar pro insetário. Levar pro insetário. Tá certo? A gente vai trocar tudo isso hoje. A gente vai trocar toda essa ração hoje e renovar. Pronto. Coloca... Vamos trocar tudo. Tá certo? E renovar. E aí, pronto. Daqui a três, quatro dias esse tenebro já tá triplicado o tamanho dele, pra você ver a força dessa ração. Aí, ó... Que a gente vai coar nesse momento todas essas basquinhas. Entendeu, pessoal? O que que aconteceu? Eu tô com poucos besouros. Por quê? Tava... É... Não tava vindo pra cá esses dias, só fizeram... Foram tirando a desolva, fazendo larva e não foram fazendo nova de besouro. Então, é isso que acontece. Larva não multiplica a tua produção. Tem gente que diz... É... Eu tô numa boa. Já tô com sete caixas de larva. Eu pego outro e besouro. Eu tenho uns trezentos. Então, você ainda não tem nada. Tá certo? Você tem que sempre ter muito besouro. Muito besouro. Pegar a metade da... Você que quer ser criador, pelo menos pegar a metade das larvas e transformar em besouro. Pra sempre ter muito besouro. Tá bom, gente? Entendendo que o ciclo de vida do besouro é mais curto, né? É... O besouro é o tenebro na fase adulta. Tem gente que diz... É... Tu fala do besouro, parece que o besouro não é o tenebro. Não é. Só que eu falo pra você entender que tá em casa. Então, o besouro... Tá certo? É o tenebro na fase adulta. A larva é o tenebro na fase juvenil. A pulpa é o tenebro na fase de metamorfose, pupal. Né? Então... Daí ela já vai... Depois de duas semanas a pulpa vira besouro. Tá certo? Então vamos acompanhando pra o vídeo não ficar muito grande. Depois de coar eu vou pesar, vou mostrando pra vocês aqui. Tá bom, gente? Vamos pra cima. Pô, meus amigos. A gente acabou a coagem, né? E aqui, ó... Agora a gente tá com aquelas basquetas que eu separei, montei no início. Tá certo? E os tenebres aqui, separei três. Essas basquetas de 20 litros. Olha aí. Tenebres. Tenebres. Agora, gente, quero que vocês prestem atenção numa coisa. Tá vendo? Esses aqui, só de ter polvilhado a ração em cima da cama de farelo do besouro. Olha como eles já estão mais clarinhos. É aquele ditado que diz assim, você é o que você come, né? E é por isso que os nossos tenebres aqui, eles são bem clarinhos. Porque, ó... A ração é rica em dendê, amarelinha, desse jeito. Tem as vitaminas. Então, ó... Ele fica... Ele não fica aquele tenebre escuro e tudo. Ele fica bem clarinho. Outra coisa, ele não fica o tenebre fino. Você tá vendo que a maioria deles ainda está fino. Que é assim que é a característica do tenebre criado no farelo. Depois que ele pegar a ração, eles vão ficar tudo assim, grosso. Tenebre grosso, grande. Né? É... Por causa da ração. Então, hoje, a maioria deles, pessoal, tá fino ainda. Porque eles estavam na cama. Na caixa de desova, né? Que é o... Que... Na caixa de desova. Que é o farelo que a gente ainda usa na maioria das vezes. Tá certo? Então... É... Isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora, eu vou... Vou tirar uma dessas aqui. Vou... Colocar a balancinha aqui. Tá certo? Colocar a balança. O Denis vai mostrar aqui pra vocês. Vamos zerar, ó. Tá... Tá zerado. Então... Aqui, como tem muita lava já grande, né? É... Também ainda tem uns milho e tudo. Nós vamos... Colocar... 600 gramas... 500 a 600 gramas. Certo? Certo? Isso aqui, com certeza, quando... A maioria, ó. Você vê o... 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 Eu pego o papel e coloco aqui em cima, tá certo? Com a situação, a gente sempre passa o paninho para tirar o excesso do pôr da ração, né, que ficou sujando aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o ácaro, tá gente? Isso é o pôr da ração, que às vezes fica. E muita gente também perguntando, né, Heldi, qual é o segredo e tal para não dar formiga e tudo. Gente, ó, manter o ambiente limpo, né, manter o ambiente limpo. Vou pedir para o Denis, rapidinho, ficar mostrando os cenéticos, vou pegar o que a gente usa aqui para passar no chão, tá certo? Bom, isso aqui, pessoal, é o que eu uso para passar no chão, tá? É o bico doce, eu não vou muito perto se é um veneno. Se é o bico doce, é um veneno feito de citronela natural. Então, a gente sempre vai, passa o pano no chão, né, passar isso, quer dizer, você não vai dar formiga. Segredo também, a gente fez essa coagem, fez essa limpeza, depois passando a vassoura, não deixar resíduo de ração no chão. Quer dizer, eu deixo o resíduo de ração no chão, você corre o risco de ter o ataque das fumes, tá certo? Então, não deixar o resíduo. Vamos para acelerar, o Denis vai acelerar ali, a gente vai pesando e colocando aqui. Vou fazer mais os dois aí para você ver, tá certo? Vou botar 500, eu achei que esse tenebre já está muito grande. Pronto. Lembrando que aí tem 3 centímetros de substrato, tá? 3 centímetros, vou colocando aqui na estante, certo? Vamos pesando. Olha aí. Não tem segredo, tá certo? Esses milhos que ficaram nas soagens, até os talinhos de cana de açúcar, eles vão detonar tudinho, tá gente? Isso aí não fica nada, eles detonam tudo. Tá bem limpinha. A verdade é que tá um pouquinho suja de pó de ração em cima, é a primeira que pegou, a segunda, a terceira. Mais um aqui para vocês virem. Mais um aqui para vocês virem. Olha aí pessoal. Aí você vai ver o desenvolvimento, tá? Daqui a alguns dias desses tenebres aí. Vai mostrar para vocês o desenvolvimento deles, tá certo? Então é isso pessoal, a gente vai botar uma câmera rápida aí para mostrar para vocês. O básico é esse, né? A gente vai botando papelzinho, ração para pintinho, fonte de umidade, não muito, não exagerável. Essa ração é bem mesmo, igual uma farofinha, o amarelo é do dendê, que a gente usa muito aqui no Pará, é muito bom. Entendeu? Até você que cria frango e tudo, tenta, experimenta usar o dendê aí que você vai ver o desempenho. Até para peixe o dendê é bom, tá certo? Vamos para cima. Bom, gente, estamos finalizando o nosso vídeo, agradecendo você que está conosco. Não esqueça, você que está sendo ajudado, comenta aí, dá sua saudação aí para o Pescaria da Paz. Queria também dar um alô para o meu amigo Rafael, que é fiel aí com a gente. O meu amigo Messias lá da Exotic Pet, lá de Fortaleza, né? E o meu amigo Luiz da Fanatic Fish, né? Outra parceria, daqui a pouco Pescaria da Paz, a gente vai estar aqui com coelho, hamster, pássaros, peixes ornamentados, estarão nos enviando para todo o Brasil aí. E olha aqui, deu trinta e duas caixas, né? Essa quase que a gente fez. E veja bem do jeito que eles estão. Daqui a quatro dias eu vou mostrar como esses tenebros engrossaram. Nessa ração aqui, gente, ó. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês. E isso aqui dá certinho para o ciclo de vida deles. Quando eles já estiverem começando a enrolar, é quando eles vão estar acabando de detonar essa ração. Né? Uma coisa interessante que eu queria falar para você é o seguinte. Para você conseguir um quilo de carne de boi, um boi ganhar um quilo de carne, você precisa dar para ele dez quilos de ração. Para o tenebrio, um quilo de tenebrio vai variar entre um quilo e meio a dois quilos de ração. Dependendo de como essa ração é boa. Entendeu? Ou fraca. Né? Então, olha aí a diferença. Outra diferença. Você sabia que 100 gramas de tenebrio equivalem a dois quilos e meio de carne de boi? 100 gramas de proteína de tenebrio, você precisa comer dois quilos e meio de carne de boi. Fique com Deus, pessoal. Vamos lutar. A luta é grande. Não desista. Continue firme. Como dizem as escrituras, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Para cima. Fique com Deus. E Deus te abençoe.